Vitor, depois de um jogo desse que o Flamengo foi envolvido do início ao fim, mais um jogo muito ruim para a história do clube nesse ano, junto com o Maui Lau, time sendo envolvido sem poder de reação. Tem clima para a continuidade do trabalho? O que vocês já conversaram? Como é que vocês estão vendo a sequência na temporada? Falar do jogo de hoje, o jogo de reconhecer o mérito ao Fluminense, porque foi um justo vencedor, e reconhecer também que nós de facto hoje não tivemos ao nosso nível, taticamente, tecnicamente, mentalmente, estivemos abaixo daquilo que somos capazes de fazer. Portanto, reconhecer isso tudo e trabalhar para melhorar, trabalhar para corrigir os erros, trabalhar para sermos mais fortes no futuro. Vitor, aqui, Raiza Simplício, da Gol Brasil. Sei que você quer falar sobre o jogo natural, mas, diante de tudo o que vem acontecendo, esse é o quarto título que o Flamengo disputa e perde no ano. Você, nos últimos jogos, a torcida pegou no seu pé na arquibancada, o que também é natural pelo momento, mas a torcida também quer saber como é que fica a situação do Vitor Pereira nesse momento, como é que dá, é possível realmente dar a volta por cima? Você enxerga futuro no trabalho hoje comandando o Flamengo? Isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma, né? Relativamente a isso, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Perdemos o jogo hoje, chegamos a esta final com todo o mérito. No jogo anterior, com o mesmo Fluminense, fomos superiores, na minha opinião. Hoje, de facto, temos de reconhecer que não estivemos ao nosso nível. Temos de trabalhar, de reconhecer todos em conjunto. Não eu, eu, em primeiro lugar eu e os meus jogadores também. Reconhecer que hoje, ainda por algum motivo que ainda não consegui perceber, mas que tenho que conversar com eles, temos de conversar todos. A equipa não apresentou o nível que já vi esta época e vi no último jogo contra eles, por exemplo. Vitor, aqui atrás, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Vamos lá. Nós sabemos que essa situação é muito delicada. Aqui, nossos colegas que estão aqui, acredito que nenhum tenha presenciado, numa final de campeonato, um placar ser revertido do jeito que foi o jogo de hoje. E, naturalmente, um dos principais assuntos que se fala nesse momento é sobre uma possível saída sua. E aí eu pergunto para você, sem vir da questão do Flamengo, para você, qual é o limite do Vitor Pereira? Se tem alguma condição que vai chegar em algum momento que existe a possibilidade de reconhecer e que não dá mais, ou se você realmente acredita que é possível reverter esse cenário na continuidade da temporada? É assim, como vocês sabéis, não sou eu que... não sou eu o clube, o clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu. Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de fazer, de construir uma equipa forte, e estou mais do que convencido que isso é possível. Continuar a trabalhar, próximo treino, conversar com os jogadores, evoluir, continuar o nosso trabalho, porque hoje, de facto, ninguém se prepara, ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota, porque eu próprio não estava preparado para isso. A mim também me surpreendeu hoje o nível que apresentámos, mas o futebol é assim, e a única coisa que eu posso, que eu posso assumir é o compromisso de continuar a trabalhar. Vitor, boa noite. Ainda nessa mesma linha, acho que o torcedor tem um incômodo muito grande pela sequência de apresentações de um Flamengo muito diferente do que esse torcedor se acostumou a ver. A atuação na quarta-feira pela Libertadores foi muito ruim, e muitos jogadores acabaram sendo preservados. Hoje vocês tinham uma decisão, tinha a altitude. Sempre tem um fator, mas a sequência de atuações ruins incomoda muito o torcedor. Você, nesse momento, consegue ter um diagnóstico do que é esse evoluir, o que dá para fazer ainda, o que tem de lastro para fazer ainda para que esse Flamengo volte a apresentar o que o torcedor tanto espera? Sim, nós vinhamos, antes do jogo no Alcas, para a Libertadores, nós vinhamos de três vitórias consecutivas, duas com o Vasco, uma com o Fluminense, e vitórias com mérito. No Alcas foi um jogo, eu não posso ouvir a opinião de toda a gente, diz que o jogo foi horrível, na minha opinião não foi, na primeira parte fizemos um jogo, para mim, de qualidade, na segunda parte, de facto, caímos e permitimos que o Alcas ganhasse o jogo. Hoje, de facto, é o jogo que vem em contramão, que vem em jogo que eu não estava à espera, sinceramente, que eu não estava à espera, estava à espera de um jogo muito mais forte da nossa parte, e eu só posso reportar a este jogo. Portanto, não quero pegar nos jogos todos, porque os jogos todos não foram assim, os jogos não foram todos assim, nós ganhamos ao Fluminense de forma consistente, taticamente, mentalmente, no último jogo que jogamos com eles. Hoje, por razões que ainda temos que avaliar, temos que conversar todos, a equipa não esteve ao seu nível.